Fala galera da internet! No vídeo de hoje vamos resolver alguns exercícios falando sobre subgrupo gerado por um elemento. A tábua de multiplicação abaixo define uma operação pontinho que confere ao conjunto G uma estrutura de grupo. Pede-se, determine agora os geradores de G. Perceba que B não gera G, porque tem faltado aí elementos. A mesma coisa com D, que só tem três elementos. Vamos ver se A, se esse conjunto aqui é igual.